Novas medidas vão estimular a competitividade na indústria brasileira e vão garantir a entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa de Valores. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Entre os pontos tratados está a remodelação do Refis, o programa de parcelamento de débitos tributários. As novas condições favorecem a quitação das dívidas. Agora, dívidas de até R$ 1 milhão podem ser parceladas com uma entrada de 5% do valor. Dívidas acima de R$ 1 milhão até R$ 10 milhões podem ser parceladas com uma entrada de 10% do valor. De R$ 10 a R$ 20 milhões, o percentual é de 15% e acima de R$ 20 milhões serão 20%. Outra medida prevista é a isenção de imposto de renda sobre ganhos de ações de pequenas e médias empresas. Com isso, o governo espera viabilizar a entrada dessas empresas na Bolsa de Valores. O benefício vai até o final de 2023. A medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União também traz de volta, agora de maneira definitiva, o reintegra. Esse programa devolve parte dos impostos pagos pelos exportadores de manufaturados, que são os produtos produzidos em larga escala. Com o retorno desse programa, o governo estima uma renúncia fiscal de cerca de R$ 200 milhões só em 2014. Outra medida é a desoneração permanente da folha de pagamento de 56 setores da indústria. A renúncia fiscal do governo, com essa medida, chega a quase R$ 24 bilhões só em 2015. São medidas que dão continuidade à nossa linha de atuação, buscando principalmente a redução de custos produtivos, incentivando o crescimento da indústria, a melhoria da competitividade da nossa economia. Ao todo, o Ministério da Fazenda anunciou 14 novas medidas. Entre elas, também está a que facilita a importação de mercadorias destinadas ao abastecimento dos municípios, que têm um decretado estado de calamidade pública.